Vocês tanto pediram e chegou agora, como as mudancinhas leves, vocês vão perceber. Vamos juntos, comece comigo, viu? Um trono vazio, o céu em silêncio, em reverência, Contemplam-lhe, que nasce entre os homens, profundo mistério do amor infinito de um Deus criador. Graça divina, inexplicável, na manjedoura o menino está. Aleluia, deixou sua glória e majestade, deixou sua coroa pra nascer entre nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Rei da glória, rei da paz, glorioso, filho de Deus. Cantam os anjos do céu de Belém Glórias a Cristo Aleluia Aleluia Ajoelhai Ouvir a voz dos anjos Natal Natal Nasceu O Rei dos Reis Natal Natal Nasceu O Redentor Cantam os anjos O céu de Belém Glórias a Cristo Aleluia 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 Muito bem, gostaram do kit de voz? Essa música é uma música linda E eu espero que você tenha curtido até aqui Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Não esqueça de ativar o sininho Pra ficar por dentro de todas as novidades por aqui Continue nos acompanhando Um beijo e bora cantar glorioso Até a próxima, tchau!